Um empresário muito rico, o Sr. Carlos Mirantes, foi sequestrado e trancado sozinho em um quarto escuro. Seu celular estava quase descarregando, então daria apenas para enviar uma mensagem. Ele sabia que alguém deveria estar espiando seu celular, então resolveu digitar uma mensagem codificada para um amigo de escola, o João Veiga, que comanda uma agência de detetive. Ele se lembrou que no ensino médio eles costumavam trocar mensagens codificadas, então usou a mesma técnica. A mensagem era a seguinte, GPJPFMJBT, o que será que isso significa? Antigamente no ensino médio, João e Carlos costumavam mudar as letras uma posição para a direita toda vez que precisavam escrever alguma mensagem secreta. Para decifrar essa mensagem, você precisa mudar as letras de uma posição para a esquerda. A mensagem é, foi o Elias. Assim que leu a mensagem, o João soube de quem seu amigo estava falando. O Elias era o diretor financeiro da empresa do Carlos. Ele o tinha visto uma vez, em uma festa, alguns anos atrás, então sabia como ele era. João resolveu investigar esse caso por conta própria e ajudar seu amigo. Ele tinha certeza de que havia alguma coisa secreta na mansão do Carlos. E sabe-se lá porquê? Ele achava que o Elias tinha uma chave para a mansão. Kelly, a recepcionista, disse que ele sempre almoçava com diferentes sócios ao meio-dia em seu restaurante preferido. Quando o detetive chegou ao estabelecimento, viu Elias, o cara com barba, discutindo negócios com alguém. Cada um dos homens tinha uma maleta perto de si e elas eram praticamente idênticas. O João esperou o Elias e o sócio saírem do restaurante. Eles foram para o carro, entraram e deixaram as duas maletas no banco de trás. O detetive os seguiu. Eles estacionaram o carro pouco depois, saíram e, por sorte, deixaram o carro aberto com as maletas dentro. Qual das maletas o detetive deve pegar? A que parece ser mais nova. Enquanto eles caminhavam para o carro, o detetive viu alguns arranhões na maleta do sócio. As duas maletas estavam trancadas com um código. Para não despertar suspeitas, o detetive resolveu não levar a maleta e decifrar o código ali mesmo. Você consegue ajudá-lo a abrir a maleta? O código é 000. A maleta é novinha em folha e o Elias provavelmente ainda não teve tempo de definir um código para ela. Além do mais, foi o Elias quem deixou o carro aberto e desprotegido no estacionamento, então ele não se daria ao trabalho de mudar o código padrão da maleta. Agora que o detetive tem a chave, ele parte para a mansão. A porta de entrada abriu facilmente com a chave que ele tinha em mãos. O escritório fica lá em cima. Ele já esteve aqui antes, então se lembra que a escada tem um segredo. Se pisar no degrau errado, você cairá instantaneamente no porão e não conseguirá fugir de lá sozinho. Em qual degrau o João não deve pisar? Nunca tem uma fenda no meio. Se pisar nele, o degrau se abrirá e ele cairá em uma sala escura cheia de morcegos e aranhas. Credo! Muito bem! O João finalmente chegou à porta do escritório e sabe que o Carlos sempre usa botões para abri-la. Ele só tem uma tentativa. Há três botões. Um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher, considerando que o Carlos é um grande apreciador de pinturas? Uma combinação de azul e amarelo vira verde e a porta se abre. Sinal verde para o nosso detetive. Ele finalmente chega ao cofre, onde estão documentos secretos que podem ajudá-lo a descobrir a verdade. Obviamente, assim como qualquer cofre, ele está protegido por uma senha. Ele também tem um alerta. Só é permitido digitar o código uma vez. Se errar, o cofre ficará trancado para sempre. Ele olha ao seu redor para tentar obter uma pista e... Eureka! O João estava certo! Sobre a mesa, ele vê um bilhete. Lá está escrito. Código secreto, seguido de uma combinação de três dígitos. Três, alguma coisa, um. Não dá para ver o dígito do meio, pois tem uma mancha de tinta bem em cima dele. E aí? Você consegue decifrar este código com apenas uma tentativa? O código é 371. O detetive pensou que este código deveria ser usado frequentemente, então os botões deveriam estar desgastados. E ele tinha razão. Como sabia os números inicial e final, só precisou identificar o outro botão desgastado. Muito bem, agora ele tem acesso aos documentos secretos que precisa para a investigação. Ele analisa todos os papéis e finalmente encontra o documento que parece ser o que ele precisa. Para levá-lo como prova, ele tem que se certificar de que o documento não é falso. Há quatro cópias, praticamente idênticas, mas apenas uma é legítima. Você consegue adivinhar qual? É a primeira à esquerda. Ela tem um carimbo, uma assinatura e lá está escrito contrato. A próxima é quase igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito cortrato. As demais cópias, ora não tem carimbo, ora não tem assinatura. Então, o detetive resolve analisar esse contrato com mais atenção e lê alguma coisa sobre uma pintura comprada em um leilão. É isso! Seu amigo Carlos foi levado para que alguém entrasse em sua mansão e roubasse aquela pintura super cara. Ele dá uma olhada na parede, onde estão todas as pinturas que o Carlos coleciona, e se dá conta de que não está faltando nenhuma. A quantidade de pregos na parede é a mesma dos quadros. Mesmo assim, há alguma coisa estranha em uma delas. Você consegue identificar o que está errado aqui? Embora todas as pinturas estejam lá, uma delas está sem moldura. De acordo com o contrato, a pintura foi comprada recentemente e um galerista é que ajudou o Carlos a adquiri-la. O especialista é um homem honesto e ajudou o Carlos a identificar se as outras pinturas da sua coleção eram legítimas. Dessa vez, a pintura em questão era falsa. Então por que o especialista sugeriu que o Carlos a comprasse? Embora a pintura não tivesse valor algum, sua moldura era uma linda e cara obra de arte. E quem a roubou sabia disso. Agora tudo estava claro. O João tinha que encontrar o Carlos e a preciosa moldura. Ele saiu da mansão tentando deduzir para onde o sequestrador do Carlos deveria ter ido. João olha os rastros no chão. Ele precisa seguir um deles para tentar encontrar seu amigo. Para onde ele deve ir? Ele precisa seguir os rastros da esquerda. Há três rastros aqui. O primeiro pertence ao carro do João. O segundo certamente é de um veículo de duas rodas. E como é muito fino, deve ter sido deixado por uma bicicleta. É quase impossível sequestrar alguém em uma bicicleta. Então este deve pertencer ao carteiro que traz as correspondências todos os dias. E o último rastro pertence a um carro grande. Então é esse que o João precisa seguir. Ele teve sorte. Não há curvas, então basta seguir reto. Meia hora depois, ele vê uma coisa parecida com um castelo. Ele dirige até lá e avista três fossos à sua frente. Aqui está o primeiro. Uma fileira de lanças de metal. Como o João conseguirá saltar sobre elas em segurança? Tem um pequeno balão de ar quente ali perto. O João só precisa desamarrá-lo e ligar o maçarico para decolar. Como o próximo fosso está em chamas, o João acha que não é seguro sobrevoá-lo. O balão não voa muito alto. E não há combustível suficiente para ficar no alto por tanto tempo. Mesmo assim, ele consegue atravessar o fosso rapidinho. Como ele conseguiu essa proeza? Ele pegou a areia do lastro do balão e a jogou no fogo, apagando as chamas. O último fosso estava cheio de lava escaldante. João levou um tempo pensando em como atravessá-lo. Mas no fim das contas, conseguiu. Como? Como? Havia muitas pedras ali perto. A enxurrada de lava não era muito profunda. Então ele jogou as pedras lá dentro, formando um caminho pelo qual conseguia passar. O castelo era bem pequeno por dentro, então a parte mais difícil foi entrar nele. Assim que entrou, João se deparou com três portas. Acima delas, havia placas. A primeira dizia, uma das portas leva a um labirinto do qual ninguém jamais escapou. A segunda dizia, uma das portas é a saída. Se passar por ela, você terá que atravessar todos os fossos de novo. E a terceira mostrava, uma das portas tem o que você está procurando. Quando João olhou para as portas, soube na hora onde seu amigo estava. Qual porta ele escolheu? As maçanetas são feitas de um metal brilhante, o que é bonito, mas fica com marcas de digitais. E a única porta com manchas de digitais é a da esquerda. O João abre a porta e vê seu amigo. O Carlos sai correndo do quarto escuro e, enquanto os dois seguem em direção à saída, vem algumas molduras. Qual delas é a do Carlos? A retangular. A pintura era retangular e as duas outras molduras são quadradas. Os dois amigos saem do castelo, entram no carro e vão direto para a delegacia. Lá, um policial já está à espera deles. Eles detiveram três suspeitos de terem roubado aquela rara moldura. Carlos e João entram na sala um de cada vez, mas escolhem a mesma pessoa. Quem eles escolheram? O homem da direita. O Carlos o escolheu porque é o galerista. E o João o escolheu por ter visto ele almoçando com o Elias. Uau! Pelo visto esse especialista nunca mais vai trabalhar com o Carlos.